Música Fala aí pessoal, aqui quem falou é o Rodrigo e vamos para Brusque e Havaí É a 22ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro 2021 É isso aí pessoal, vamos para esse clássico do futebol brasileiro, do futebol catarinense Vamos para a equipe do Brusque O Brusque que na última rodada acabou empatando em casa 0x0 contra o Londrina E está na 13ª colocação com 26 pontos Encarando a equipe do Havaí, que é a 8ª colocada com 33 pontos O Havaí que vem de derrota fora de casa 1x0 para o Vila Nova O Havaí que está de olho ali no G4 O Brusque está ali no meio da tabela Está mais próximo da zona de baixamento do que do G4 Então precisa começar a vencer para subir na classificação E é isso aí pessoal, e o Brusque já saiu jogando Vamos lá, bola rolando, início de partida Para você ligar aqui no canal, o Rodrigo e o M18 E se você não for inscrito, seja bem-vindo, inscreva agora Para acompanhar os principais jogos da Série B do Campeonato Brasileiro 2021 Clássico catarinense por aqui, para você curtir e acompanhar Dois times que vem fazendo uma boa Série B O Brusque nos últimos 5 jogos tem aí 2 empates e 3 derrotas Já a equipe do Havaí nos últimos 5 jogos são 2 vitórias e 3 derrotas Está com umas campanhas um pouco irregular Também peço que você deixe seu like, dá aquela força para o nosso trabalho aqui no YouTube Muito obrigado galera E bora para esse jogaço Vem trabalhando na equipe do Brusque Bruno Alves adiantou para Marloni Abriu na esquerda, pode ser um grande lance Pintou o cruzamento Nas mãos do goleirão Gletson E quem tenta sair jogando aqui com o Copete Ela está para trás, Ravel Pereira Vem trabalhando com o Bruno Silva Já estamos com 14 minutos de partida Por enquanto 0x0 É a vigésima segunda rodada Na Série B do Campeonato Brasileiro Série B que já está aí No segundo turno Campeonato de alto nível Bem disputado A gente acompanha tanto aí Na briga pelo G4 Quanto na briga contra A zona de rebaixamento O Bruno Alves nem da troca de passe Sobrou para Juan Aí a arbitragem para tudo E aponta impedimento Posição irregular do ataque do Brusque Vem Gletson na cobrança É a posse de bola 59% para a equipe do Brusque Lançamento lá na frente Dividiu Sobrou Garcês está com ela Vem na movimentação Garcês pressiona para ali Melhor para a equipe do Havaí Tenta a ligação direta Buscando Getúlio Briga bem ali A marcação Melhor para a equipe Do Brusque Vem avançando com o Zé Matheus Trava bem Bruno Silva O Havaí tenta trabalhar aqui pela esquerda Copete Ele domina Segura Protege Adianta na frente Para Getúlio Vem trabalhando bem a equipe do Havaí Belo tapa Batida para o Gonçalvo Goleirão Que defesa Vai bem O goleirão do Brusque Muito bem ali o Zé Carlos Por pouco o Havaí não sai na frente E o Brusque tenta sair jogando Domina ali Garcês Ele domina pela esquerda Toca na meia Marloni Tentou ali Dar sequência no lance Acabou perdendo O meia do Brusque E vem trabalhando a equipe Ali pela esquerda Garcês Adiantou para Bruno Alves Marloni pediu Essa bola sobra por aqui na meia Vem trabalhando o Brusque Marloni está com ela Protegeu Vai arriscar para o gol Segura Gletson Tranquilo Goleirão do Havaí Tenta sair jogando ali pela esquerda Intercepta bem a marcação Bruno Alves Tem espaço Ele girou na boa Tocou Para Garcês A batida para o gol Segura Gletson Uma ou duas vezes Firme o goleirão do Havaí Que tenta sair jogando rapidamente Mas entrega de graça E tenta aproveitar a equipe do Brusque Marloni levou na linha de fundo O tapa da meia Para o gol Para fora Incrível a chance que perdeu o Brusque Era para fazer o primeiro gol Uma ótima troca de passes Aproveitando o vacilo do Gletson Na saída de bola Aí Chegou fechando Acabou mandando para fora É o Brusque em cima Já estamos aí na reta Final da primeira etapa Por enquanto 0x0 O Brusque não desiste Vem avançando Garcês Tocou na meia Para Marloni Pode ser um grande lance Vem avançando a equipe do Brusque Ayrton recebeu pela esquerda É só caprichar no cruzamento Olha o Brusque Corta a zaga A batida para o gol Explode em cima da zaga A pressão do Brusque Se segura a equipe do Havaí Marloni Girou bem Abateu para o gol Na trave Sobrou rebote Alex Juan Domina Tocou na meia Marloni está com ela Puxou para a canhota A batida Para fora E é isso aí galera Final de primeiro tempo Por enquanto Brusque 0 Havaí Também 0 E é isso aí pessoal E o Havaí Já saiu jogando Vamos lá Bola rolando Início De segundo tempo por aqui Vou ser ligado aqui no canal Rodrigo M18 E se não for inscrito Seja bem vindo Inscreva agora Para acompanhar os principais jogos Da Série B do Campeonato Brasileiro Olha o perigo Chega bem por ali o Copete Travou a marcação Para acompanhar os principais jogos Da Série B do Campeonato Brasileiro Teremos vários jogos aí Na 22ª rondada Para você curtir E acompanhar por aqui Vamos ver essa jogada Marloni Abre para H6 Ele domina aqui pela esquerda Tem a marcação em cima Limpou bem Vem encarando a equipe do Brusque Jogada de linha de fundo Pode pintar o cruzamento Betão Pressionou Olha o perigo Corta bem a zaga da Havaí Vamos ver essa sobra Vem trabalhando a equipe do Brusque Chega firme ali a marcação Vez o corte Renato está com ela Vem na movimentação Copete pediu Bela bola para ele Copete segura Devolveu Não conseguiu trabalhar com o Renato Na sequência Vai para a equipe do Brusque Que erra na saída de bola E o Havaí tenta aproveitar Essa sequência Mas devolve ali de graça Para a equipe do Brusque Bruno Alves Dividiu Essa bola sobra aqui Para Bruno Silva Que vem na movimentação Copete tocou para Júnior Dutra Tem a marcação Lindo lance Tentou tapar dentro da área Corta a zaga do Brusque Do jeito que dá E essa bola sobra ali Para Alex Juan Vem trabalhando a equipe do Brusque Em busca aí De uma vitória Brusque que não vence Há um bom tempo Teve um excelente início De Série B Chegou a figurada No G4 Brigar Pula uma vaga Na Série A De 2022 Mas nas últimas rodadas Vem aí Dendo um desempenho Bem negativo A equipe do Brusque Já o Havaí quer Continuar ali na briga Pelo G4 Já conseguiu terminar Algumas rodadas Entre os quatro melhores Dessa Série B Lourenço Domina Segura Toca atrás Marco Cerrado Se enrola ali sozinho Consegue dar um tapa na frente Diego Renan Ele pisa na bola Toca para Lourenço Vem distribuindo o jogo A equipe do Havaí Pode ser um grande lance Bruno Silva Escapou na boa Tentou um tapa na frente Se esforça ali na sequência Melhor para a equipe do Brusque Bruno Alves Ele domina Segura Trava por ali A marcação A abertura na direita Para Totti Ele vem trazendo um Brusque Para o ataque Pode ser um grande lance Jogada lá pela direita Totti segura Cruzou lá dentro Corta bem a zaga No Havaí E o jogo está em aberto Por enquanto Por enquanto Zero a zero Júnior Dutra dominou Tem Copete pedindo Bola para ele Copete segurou Ainda troca de passes Tentou um dois Escapou Para fazer o primeiro GOOOOOOOL Do Havaí Numa ótima troca de passes Encaixou o ataque Do Havaí De pé em pé Trabalhou muito bem Para ali o Copete E o Júnior Dutra E novamente O ataque armado O Brusque estava Com a defesa aberta Pintou ali a troca de passes Na entrada da grande área Copete escapou Com velocidade E aí encheu o pé Para superar o goleirão Para fazer o primeiro Da partida O Havaí saindo na frente Em busca De voltar a vencer Na série B do Campeonato Brasileiro E aí pessoal E agora aqui no canal Rodrigo Ibe18 Você tem Brusque 0 Havaí 1 É o Havaí conquistando Um excelente resultado Neste clássico Além de vencer um clássico Daquela moral Daquela consistência No campeonato Vai somando Três pontos fundamentais Daqui a pouco Que a gente analisa aí A tabela de classificação É a arbitragem para tudo E a ponta falta Falta marcada Falta para a equipe Do Brusque Brusque como eu comentei Com vocês Está ali na décima Terceira colocação Iniciou essa rodada aí Mais próximo Da zona de abaixamento Neste momento Está 5 pontos Do Londrina Do que do quarto colocado Que é o Botafogo Com 35 pontos Olha o cruzamento Lá dentro Olha o perigo Corta a zaga Do Havaí Tenta sair jogando Brusque pressiona Em busca do gol De empate Dentro da área Vem tentar batida Trava Bruno Silva Segura Gletson Firme ali A zaga Cobertura Do Havaí Vamos ver essa jogada Marco Cerrado Renato Toca na frente Vem na movimentação Linda troca de passes Vem escapando bem O Havaí Lourenço Dividiu Ganhou Ganhou Tocou Para Copete Linha de fundo Se caprichar Pode pintar o segundo Na trave Segura-se Carlos Vai na trave Arbitragem A ponta Final É isso galera Final De partida Brusque 0 Havaí 1 Excelente resultado Para a equipe do Havaí Que vence Vai a 36 pontos Supera Guarani Náutico Sampaio Correa E Botafogo E entra aí No G4 Da Série B Do Campeonato Brasileiro Uma excelente vitória Um excelente resultado Para a equipe do Havaí Lembrando que teremos Outros jogos Desta 22ª rondada Além de Brusque e Havaí Também teremos por aqui Ponte Preta E Sampaio Correa Vasco da Gama E Brasil de Pelotas CSA e Vila Nova Operário e Vitória Náutico E Guarani Remo e Botafogo Goiás E Cruzeiro Beleza? Além de alguns jogos Da Série A Do Campeonato Brasileiro E a Seleção Brasileira Nas eliminatórias Da Copa do Mundo De 2022 Domingão Teremos Brasil e Argentina Na Neo Química Arena Beleza? Então é isso pessoal Um forte abraço Tamo junto Até mais E vamos ficar de olho Na Série B Do Campeonato Brasileiro Forte abraço Canal Rodrigo E o Itaqui O melhor time É o seu